O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recua e avalia isentar o trabalhador que ganha até dois salários mínimos de declarar o imposto de renda de Brasília. Os detalhes com o Catiúcio Sotomayor. Ainda não há uma definição, mas a ideia inicial é fazer essa mudança por medida provisória. E a MP tem força de lei e passa a valer assim que é ditada. A correção costumava ser linear na tabela. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903,98. A partir desse valor, há quatro faixas de cobrança. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. A proposta do novo governo é, em vez de fazer uma correção para todas as faixas, concentrar a isenção para quem ganha até dois salários mínimos por mês. Atualmente, isso significa até R$ 2.604,00. Ou seja, um trabalhador que recebe R$ 10.000,00 por mês, por exemplo, continuaria isento apenas no valor antigo, R$ 1.903,98. A partir disso, pagaria normalmente a alíquota de 7,5%, que sobe conforme o avanço salarial. A última correção na tabela foi feita há oito anos, em 2015. Estudos da equipe econômica do próprio governo federal revelam que isentar do imposto todos os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos pode resultar num impacto fiscal de até R$ 5 bilhões. Seria o início do pagamento de uma promessa de campanha do presidente Lula, que tem prometido isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Outra promessa de Lula seria o aumento do salário mínimo para R$ 1.320,00 até maio. Se for mesmo definido esse reajuste, a isenção do IR, então, seria ampliada para quem tem renda mensal de até R$ 2.640,00. Mas ainda não há qualquer definição de onde sairá o recurso para cobrir esse rombo no orçamento. Porque apesar da PEC Furateto, que permitiu ao governo gastar além do previsto no orçamento, com a lei de responsabilidade fiscal ainda é preciso indicar como será feita a compensação dessa medida. De Brasília, Catiúcia Sotomaior.